Música Fala pessoal, Isaac aqui na área e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo Quem que é isso? Fala pessoal, Isaac aqui na área e hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês E hoje chegou a minha, meu novo modelo aqui ó E chegou a minha nova camisa do canal ó Como você pode ver, meu modelo está aí mostrando Tem a bandana, chamada também como, como botas Todas as minhas camisas de pesca vai ter a cor verde, branca, azul e amarelo Por causa que eu gosto da bandeira do Brasil e das cores Então, aqui ó, dá para ver Aqui tem um Tucunaré Aqui tem as minhas redes sociais Que é Isaac Richard Kids Já vai seguir lá, hein? E aqui é Isaac Richard Kids No canal do YouTube E atrás tem o nome O nome e a logo E agora vamos falar das bandanas A bandana do meu pai é mais Como eu disse Todas as minhas tralhas As minhas roupas As minhas bandanas Até com verde, amarelo e branco Aqui tá com Tá com o nome aqui Ordem e progresso E na camisa também tem Na minha também tem o logo E o nome atrás Isaac E as redes sociais Pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desculpem as brincadeiras aí Conforme o Isaac for crescendo A gente vai comprando outras blusas para ele Eu não tinha ainda Quero fazer um detalhe aqui Para a gola também É muito, muito bom Se tiver muito quente Você abre um pouco E quando você põe a bandana Os buffs Fica muito quente Aí você abre um pouco aqui a gola Tá, pessoal? Deixa aí nos comentários O que vocês gostaram E encerra o vídeo aí Deixa o seu like Comenta e compartilha E tchau, obrigado Bora fazer outro Tchau, obrigado Vamos fazer um pouco Não, vamos fazer nada Deixa o seu like Comenta e compartilha Um, dois, três Deixa o seu like Comenta e compartilha E tchau, obrigado Tchau Tchau.